Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do novo cartão do Magalu, do Magazine Luiza, o cartão Visa Platinum. A assessoria de imprensa do Itaú Unibanco mandou uma nota, vamos a ela então. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia, há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Olha, antes de ser membro galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As dois ali, ó, meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit, o Visa e o Master. Abraço para todos aí, ó. Gente, temos um vídeo mostrando do lançamento oficial do cartão do Magazine Luiza, esse vídeo aqui que explodiu aí na rede social. Agora, o novo vídeo referente à nota que a assessoria de imprensa do Itaú mandou para a gente. Vamos à nota então. Magalu, Itaú, Unibanco e Visa lançam cartões de crédito com cashback e sem anuidade. Cartão tem tecnologia de pagamento por aproximação e é interligado à conta digital do Magalu Pay. São Paulo, 19 de abril de 2021. A Luisa Crede Joint Adventure entre Itaú, Unibanco e Magazine Luiza e a Visa anunciam hoje, no dia 19, o lançamento do cartão Magalu Visa, um cartão sem anuidade e com cashback na conta digital Magalu Pay. Os clientes do cartão Magalu receberão de volta 2% do valor de suas compras em todos os canais de venda do Magalu, incluindo o super aplicativo, sites e lojas físicas. Com parte da promoção de lançamento, os clientes que solicitarem o cartão Magalu até o final do mês de maio receberão cashback em dobro, 4% de todas as suas compras dentro do Magalu por um ano. Todos os cashbacks serão acumulativos às ofertas com selo do dinheiro de volta, disponíveis em milhares de itens no super aplicativo. O cartão Magalu vem para agregar valor ao ecossistema do Magalu, garantindo maior fidelização e frequência de compra. Vamos oferecer vantagens exclusivas e, acima de tudo, dar acesso aos nossos clientes, que poderão parcelar suas compras em até 24 vezes sem juros, afirma Robson Dantas, diretor da Fintech do Magalu. Magalu e Itaú são sócios há mais de 20 anos e o lançamento do cartão Magalu Visa mostra o poder das empresas em inovar e criar produtos e serviços que se destacam no mercado. Com o crescimento exponencial do e-commerce, sentimos a necessidade de ampliar nosso portfólio e lançar um cartão voltado para um consumidor mais digital, afirma Tatiana Ferreira da Silva, rede da Luisa Cred. Atualmente a Luisa Cred conta com uma base de 5 bilhões de cartões ativos que movimentam mais de 30 bilhões de reais nos últimos 12 meses, formando uma carteira de crédito de 12 bilhões de reais. A solicitação do cartão Magalu poderá ser feita em todos os canais digitais do Magalu. Dentro do super aplicativo, os clientes poderão também consultar seus gastos, limite, disponível e gerar fatura. Em breve poderão fazer outras transações como aumentar limite, trocar a senha e contratar um empréstimo pessoal. O cartão Magalu, Visa possui tecnologia de pagamento por aproximação, um diferencial que melhora a experiência de pagamento, tornando mais rápida, simples e segura. O consumidor ainda conta com todos os benefícios Visa Plaston, como seguro para veículos, locadora, Visa Concierge, entre outros. Dê mais vantagens, benefícios e seus respectivos termos de condições, você encontra no link do Visa. Fizemos um trabalho de integração do VAI de Visa dentro do aplicativo do cartão para melhorar a experiência dos consumidores. Em poucos cliques, de maneira fluida e segura, o cliente tem acesso a várias ofertas especiais em serviços importantes como educação, saúde, emprego, por exemplo. Além disso, o portador do cartão Magalu ainda pode contribuir com causas sociais por meio do Visa Causas. Conta Fernando Teles, com a outra emmanagem da Visa do Brasil. Esse é o cartão que vocês estão vendo aí, o cartão Visa Plaston Magazine Luiza. E vocês podem ter ele totalmente grátis, sem pagar anuidade nenhuma, clicando neste link aqui, que é o link oficial do Magalu. E aí vocês poderão clicar neste link, que é o link oficial Magalu, e pedir o seu cartão de crédito sem anuidade nenhuma, podendo aí ter o cashback em dobro por um ano, conforme desanota, junto à assessoria de imprensa do Itaú, Unibanco, Visa e Magalu. Tá certo? É um cartão legal, porque o Magazine já tem esse cartão aqui. O cartão prata, o cartão ouro e o cartão agora Platinum, né? Platinum Visa sem anuidade. E os clientes que já têm o cartão do Magazine Luiza, continuam com o mesmo benefício do cartão. Esse aqui é um novo cartão, com novos benefícios. Mas, se você tiver interesse em pedir um novo cartão do Magazine Luiza, você não pode fazer a troca nesse momento. Você terá que clicar neste link, preencher um novo cadastro e solicitar através deste link do Magazine Luiza, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciante Pleno, amo Alta Renda, sou Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, né? Até o próximo vídeo! Fique com Deus!